Salve, salve, meus caros alunos, aqui quem vos fala é o professor Luiz Vergílio e damos seguimento aos nossos vídeo-aulas de direito administrativo e ainda no tema central do ato administrativo. Já tivemos oportunidade de em vídeos anteriores entendermos a definição e a amplitude do conceito de ato administrativo, bem como identificar os seus elementos constitutivos e entender, grosso modo, em ampla visão, como funcionam cada um desses elementos e como que o conjunto desses cinco elementos que constituem e estruturam o ato administrativo nos permitem entendê-lo desde o momento de sua criação, sua execução e seu controle posterior, seja controle interno da administração ou controle externo do poder judiciário. Na aula de hoje nós reservamos um espaço para um comentário bastante importante que nos trará diferença entre a discricionariedade administrativa e aquela vinculação da administração pública à legislação. Esse é um tema bastante importante no direito administrativo porque, veremos na sequência, é um tema que leva ou limita alguns conteúdos para fins de controle judicial dos atos administrativos. Aproveitamos aqui para apresentar novamente os cinco elementos que compõem o ato administrativo, sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade. Se alguma dúvida resta a respeito da compreensão geral de cada um desses elementos, é recomendável que retornem ao vídeo-aula anterior para que possam aprofundar a percepção sobre cada um desses elementos. Importante aqui é termos a seguinte distinção. Quando nós falamos em vinculação, o que nós estamos falando é que a atuação da administração pública não tem margem para a vontade do administrador, do agente. Isso quer dizer que o princípio da legalidade é lido na sua integralidade, quando os atos são vinculados, naquele sentido em que não apenas a administração pública só pode agir quando existe uma lei anterior autorizando, mas que em existindo esta lei anterior autorizando, esta ação administrativa deve ocorrer. Princípio da legalidade no seu conteúdo positivo e mais específico, aquele que informa que a administração pública não apenas deve agir de acordo com a lei, mas existindo lei deve necessariamente agir e não é facultado a administração agir. Veja que a leitura aqui é uma leitura ao contrário, no outro extremo, da leitura do mesmo princípio da legalidade quando aplicado aos indivíduos. Os indivíduos, o princípio da legalidade quer dizer que podem agir da forma como bem entender, desde que não exista uma lei proibindo e nem obrigando. A regra geral para os indivíduos é que a vontade é livre, que a ação humana é livre e que em situações bastante específicas você não deve agir por ter determinadas condutas proibidas ou deve necessariamente agir porque tem algumas condutas obrigatórias. Via de regra, legalidade para o indivíduo é a capacidade de decidir se age ou não, a faculdade de exercer sua liberdade. Para a administração pública, ao contrário, não existe essa faculdade, é uma vinculação. Os atos administrativos são vinculatórios, eles devem respeitar e, uma vez prevista a exigência legal, eles devem acontecer, devem ser executados. Por outro lado, quando falamos em discricionariedade, nós queremos falar exatamente nesta opção que é facultada ao administrador, ao agente público, de agir ou de não agir. Não apenas de agir e de não agir, como escolher quando agir, como agir, em que sentido agir. Isso seria o que nós tratamos de discricionariedade administrativa. E aí vocês já entendem a importância do tema e a complexidade que isso pode gerar mais à frente. Porque quando dizemos que um ato administrativo é vinculado, nós queremos dizer que todos os seus elementos e todas as suas etapas, desde a concepção até a execução final, devem acontecer e não apenas devem acontecer, mas devem acontecer segundo os ditames legais. Se algum desses elementos ou dessas etapas, desses momentos do ato administrativo deixam de respeitar a legislação, nós temos o poder judiciário como elemento de controle desses atos que poderá então revisá-lo, seja revogando, seja anulando o ato administrativo que viola essa legislação que estava vinculando a prática do ato. Já quando falamos em discricionariedade, a ideia que traz aqui é que o ato administrativo discricionário não é passível de revisão judicial por ser justamente um elemento de escolha, de opção, de oportunidade do administrador ou de conveniência ao administrador e que é facultado pela lei e que, portanto, não caberia nestes elementos uma revisão judicial. Este binômio, vinculação e discricionariedade, vai permear todos os atos administrativos. Sobre um certo sentido, e aqui a gente começa a entender a distinção entre vinculação e discricionariedade, sobre um certo sentido, todos os atos administrativos são sempre vinculados. Vocês lembram que o princípio que informa toda administração pública, o princípio primeiro, é o princípio da legalidade. Logo, todo ato administrativo está sujeito à lei. Ele só pode ser praticado se existe uma lei anterior e deve respeitar os ditames previstos pela lei. Então, do ponto de vista amplo e geral, todo ato administrativo é um ato vinculado. Se, por outro lado, nós observamos não do ponto de vista legislativo, mas do ponto de vista prático, da realidade, nós percebemos que existem fatos da realidade que não permitem que a legislação antecipe qual a forma de agir, o resultado de agir, quais as escolhas deverão ser feitas pelo administrador. E esta observação da realidade é suficiente para entendermos que, em alguma medida, se não na integralidade, mas em alguma medida, alguns atos administrativos deverão ter uma área de liberdade maior para o administrador, para que ele possa escolher, para que a administração possa optar, definir fins e valores distintos. A própria natureza política da administração pública já daria fundamento para essa observação, mas a imposição da realidade o faz também. Então, sobre o ponto de vista amplo e jurídico, todo ato administrativo é vinculado, vinculado ao princípio da legalidade. Sobre o ponto de vista político ou ponto de vista da realidade fática, há que se ter, em alguns atos administrativos, uma parcela de autonomia ao administrador. Isso, se nós visualizamos sobre o ato administrativo dividido em seus elementos, nos permite perceber que existem elementos do ato administrativo que necessariamente são vinculados, que não gerarão, em momento algum, qualquer elemento, qualquer oportunidade de descrição para o administrador. Outros elementos do ato administrativo, por sua própria natureza, podem permitir esta discricionariedade, esta faculdade de escolha ao administrador. Se olhamos para o sujeito, o agente, ou para aquele que tem competência para praticar o ato administrativo, este, por natureza e definição, sempre estará vinculado à legislação. Então, percebam aqui que nós estamos falando de um elemento do ato administrativo que sempre é vinculado. Só pode praticar o ato agente competente. Ainda, se a lei prevê uma forma para a prática do ato, se é uma resolução, se é uma portaria, se é um decreto, se é uma nota explicativa, etc., esta forma está sempre estabelecida em lei. A forma necessariamente é vinculada. Então, o elemento agente e o elemento forma serão sempre vinculados à lei. O elemento finalidade, nós já vimos na aula anterior, ele traz uma concepção ampla e uma concepção estrita. Do ponto de vista amplo, do interesse público de todo o ato administrativo, teríamos aqui uma possibilidade eventual de discricionariedade, apontando para diferentes interesses que representariam a coletividade. Mas, do ponto de vista estrito, a finalidade é a finalidade que se propõe especificamente aquele ato e esta finalidade deverá sempre estar prevista em lei. Portanto, também a finalidade em sentido estrito é sempre vinculada. Os três elementos, sujeito, forma e finalidade, eles, independente do ato ser discricionário ou vinculado, serão sempre elementos vinculados do ato administrativo. A margem de discricionariedade que pode surgir para a administração pública, ela acontece justamente nos dois outros elementos, o elemento objeto e o elemento motivo. E ficará mais fácil entendermos na sequência agora, quando tratarmos dessa discricionariedade. Do ponto de vista de sustentação, do porquê a discricionariedade é importante, nós vamos verificar que teremos três momentos em que o legislador nos informa desta discricionariedade, do alcance, da amplitude de aplicação da faculdade da administração. Em alguns momentos, em algumas oportunidades, a lei expressamente dirá que caberá ao administrador decidir, de acordo com a sua conveniência, de acordo com a conveniência que a função, o serviço, a tarefa exige. E aí a própria lei está concedendo discricionariedade ao agente, ao administrador público. Em outras circunstâncias, a lei poderá ser omissa. A lei não diz, não trata da vinculação ou da discricionariedade sobre os elementos motivo e objeto do ato. Nesses casos, cabe ao administrador a margem de discricionariedade para a definição desses elementos. E, por fim, em algumas circunstâncias, a legislação estabelece competência própria, mas não determina a conduta que será praticada. Ela traz, por exemplo, situações hipotéticas que deverão ser preservadas, valores que deverão ser atendidos pelo administrador, mas que não podem ser transformados já em condutas previamente antecipadas. Situações de exercício do poder de polícia, por exemplo, em que nós teremos aí preservação de valores fundamentais, como a vida, como a segurança, como a saúde. Não há possibilidade de a legislação, o legislador, antecipar e saber que circunstâncias serão essas que poderão ameaçar, violar a vida, a segurança ou a saúde. Portanto, há uma discricionariedade aqui para que o administrador possa atuar neste sentido. Veja que a finalidade continua sendo vinculada, mas o objeto, qual será o conteúdo do ato a ser praticado, será discricionário. Então, é dentro dessa amplitude que se dá a discricionariedade. E ela se dará tanto no elemento motivo como no elemento objeto. O motivo, nós já vimos, é o pressuposto de fato do ato administrativo. Ou seja, o motivo é aquilo que vai levar, vai provocar a administração a agir. Na medida em que a finalidade é o pressuposto de direito, é o que nos dá o objetivo a ser alcançado com o ato, o motivo é o pressuposto de fato, é aquilo que provoca, é o mundo da realidade provocando a administração pública a agir. Sempre que eu não tenho nenhuma definição legal para o motivo, eu estou ali dando ao administrador margem de discricionariedade para que escolha. Um exemplo bastante simples e fácil de ficar compreendido é aquele em que nós temos que caberá ao administrador decidir se em determinado espaço público, ele ali construirá um parque, uma escola ou um hospital, por exemplo. Vejam que o motivo, o pressuposto de fato que levará ele a agir será discricionário. Da mesma forma, o objeto está escolhendo a prática de um desses atos de forma discricionária. Alguns elementos a leias extras como motivos e que eles são de alguma forma indeterminados e nesse sentido eles abrem alguma possibilidade de descrição para o administrador. Desses conceitos jurídicos indeterminados nós poderíamos perceber que existem alguns conceitos técnicos e que aí nós precisaríamos não tratar da discricionalidade, mas sim da necessidade que leva o administrador a ouvir o parecer técnico e ouvindo o parecer técnico vincular-se a ele. Alguns conceitos de experiência ou de empíricos da realidade humana, quando por exemplo se fala em notório saber jurídico para a nomeação para cargos nos tribunais superiores. Quando se fala de reputação ilibada para a nomeação em cargos públicos, vejam que são conceitos da realidade, conceitos de experiência que também a gente consegue dar ainda uma concretude maior e retirar esse elemento de indeterminação ou de discricionariedade. Nós teremos a discricionalidade por excelência naqueles conceitos de valor. Quer dizer, quando a legislação, o legislador, traz de forma aberta e indeterminada a permissão para agir, preservando alguns valores e esses valores são preenchidos pelo ato na escolha do administrador. Já do ponto de vista do objeto, a lei pode... O objeto é o conteúdo do ato, é o ato em si. Aquilo que ele pergunta assim, o quê? Qual esse ato praticando o quê? E a lei, por vezes, permite a prata de um único objeto. E essa unicidade, um único objeto, retira a discricionalidade. Por outras vezes, a legislação pode trazer uma multiplicidade de objetos e caberá ao administrador escolher discricionariamente. Um exemplo bastante simples também. Imagine que uma conduta indevida de um servidor público pode gerar, ou de um indivíduo, de um particular, pode gerar a aplicação de uma sanção de multa ou uma sanção de restrição de direito. Se a legislação diz ou faculta ao administrador escolher qual delas, discricionariamente. Poderíamos resumir vinculação e discricionariedade, há também a discussão como legalidade e mérito administrativo. Vamos ver, muitas vezes, a ideia de que não cabe ao poder judiciário entrar no mérito do ato praticado administrativamente. Cabe a ele preservar a legalidade daquele ato, mas não entrar no mérito. No mérito seria justamente isso, entrar no conteúdo, no motivo ou no objeto do ato administrativo. Mérito, ele vem aí trazendo a ideia de oportunidade e conveniência. Ou seja, não caberia ao poder judiciário controlar o ato nos seus aspectos de oportunidade e de conveniência, se é oportuno ao administrador público agir e se é conveniente agir naquele sentido. Desde a Constituição de 1988, uma série de revisões teóricas vem acontecendo, ampliando essa ideia e o debate sobre mérito e o alcance da revisão judicial sobre o mérito administrativo ou sobre a discricionariedade do ato. E nós aqui indicamos os quatro principais caminhos desses últimos 25 anos de discussão na doutrina administrativista, que vão trazer aí a teoria do desvio de poder, a ideia de que quando você tem uma finalidade específica própria para o ato e você utiliza a prática desse ato para um fim distinto do que aquele que ele está previsto, você está desviando o uso do poder legalmente atribuído e, portanto, não teria faculdade, oportunidade ou conveniência para agir nesse sentido e caberia ao Poder Judiciário controlar esses atos praticados com um desvio de poder, um desvio de finalidade. Ainda, a teoria dos motivos determinantes que nós já comentamos em aulas anteriores, o administrador, quando vai praticar o ato e expõe os motivos pelos quais praticará o ato, ele vincula-se à exposição desses motivos. Esses motivos ou vinculam e, portanto, se no futuro percebe-se que o ato é praticado desrespeitando esses motivos ou com outros motivos que não foram explicitados, também caberá ao Poder Judiciário revisar a prática desses atos. A teoria dos conceitos jurídicos indeterminados que nós vimos agora há pouco, em que os elementos técnicos, os elementos de experiência, da realidade, de vida, eles também não mais são vistos como elementos de discricionalidade, mas sim de pareceres específicos que dão vinculação ao ato. E, por fim, a constitucionalização dos princípios do direito administrativo, os princípios elencados principalmente no caput do artigo 37, que nós já tivemos oportunidade de estudar, que abrem o leque de controle de toda a gama de atos administrativos ao Poder Judiciário. Então, a discussão aqui é bastante frutífera e a ideia é sempre de que o máximo de controle do ato deverá ser realizado preservando os elementos essenciais de faculdade de ação para o administrador público. Esta aula eu até aproveito aqui também para deixar aqui uma ilustração que traz um bom resumo das principais distinções entre o ato administrativo vinculado e o ato administrativo discricionário. Recomendo que vocês pauseiem o vídeo nesse momento, façam a leitura e a compreensão desse desenho esquemático e mantenho-me, como sempre, à disposição de todos pelos canais de contato já conhecidos. Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho